Há um nível mais alto, um nível mais profundo Abraçar apenas pelo prazer de desfrutar da companhia Nem pra pedir, nem pra agradecer Abraçar apenas pelo prazer de te abraçar Correndo, perigo, seu braço é esconderijo Andando sem rumo, seu braço me mostra o caminho E quando maltratam o meu coração É o seu abraço que eu busco E então sou confortado Te peço e percebo em seus braços Eu agradeço Vivendo vitórias Suspir, tão satisfeito Ao te apertar contra o peito Eu ouço as batidas do teu coração E depois Te abraço de novo Mais há um nível mais alto Um nível mais perto Te abraço Te abraço Te abraço Pelo prazer Te abraço Eu quero estar Mais alto Estar Aleluia Mais perto Mais perto Te abraço Te abraço Pelo prazer Te abraço Te abraço Pelo prazer Pelo prazer Te abraço Te abraço Senhor Eu quero estar Mais alto Mais alto Estar Mais perto Te abraço Pelo prazer Pelo prazer Pelo prazer Te abraço Pelo prazer Pelo prazer Te abraço Te abraço Pelo prazer Te abraço Pelo prazer Prazer de te abraçar Com o Senhor Aleluia! Aleluia! Glória a Deus!